Salve nações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobre e galera, finalmente chegou o dia aí de jogarmos a DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4, jogo aí que nós recebemos em antecipado, no caso a DLC, né, da agência Massamune, o qual eu agradeço demais aí, cara, pela confiança no nosso trabalho e agora é a hora de mostrar pra vocês o que que nós temos de novidade nessa DLC, obviamente, eu vou explicar pra vocês o que que rolou aqui, o que que eles trouxeram de novo, além do Shiva, da Stel e do Max, que a gente joga, né, e a proposta realmente dessa DLC pra gente e o que implica no jogo como um todo, entendeu? Então vamos lá, ó, basicamente, pessoal, o jogo, ele trouxe pra gente esse modo sobrevivência, entendeu? E dentro do modo sobrevivência, a gente já tem uma breve explicação do que que é o Mr. X Nightmare, que é o nome da DLC, vou até abrir aqui pra vocês verem, ó, Após o fim das atividades nefastas dos gêmeos Y, nossos heróis perceberam que precisavam estar sempre prontos para qualquer coisa Em busca de ajuda, eles foram ao encontro de Dr. Zan Utilizando o que restou do cérebro de Mr. X, ele construiu uma réplica daquela mente perversa Uma poderosa inteligência artificial capaz de simular potenciais confrontos Nossos heróis embarcaram corajosamente na simulação, prontos para o desafio interminável que os aguardava Seu teste definitivo, o pesadelo de Mr. X, que é o nome da DLC, Mr. X Nightmare Então é basicamente isso a ideia da DLC Mas aí vocês perguntam, mas poxa, eles só adicionaram um menu, só deram essa historinha assim mais ou menos pra gente, acabou? Não, cara, tem muita coisa legal que eles trouxeram nisso aqui Essa DLC, ela traz um fator replay do jogo ainda maior do que a gente já tinha no jogo base, né? Que a gente tinha a campanha ali com seus diversos níveis, diversos personagens pra gente poder jogar A gente ia destravando novos personagens também, à medida que a gente ia zerando e tudo, né? Agora, cara, nós temos aqui todo um novo modo pra gente poder jogar E como vocês podem ver aqui, nós já temos alguns menus Que é a simulação aleatória, simulação semanal, histórico e movimentos desbloqueados Basicamente, esses dois menus aqui, eles geram simulações de gameplay pra gente Onde nós vamos jogando e, como o próprio nome já diz, o jogo vai gerando simulações aleatórias ali Onde a gente vai enfrentando ondas de inimigos a cada fase A gente só tem uma vida e a parada só vai ficando cada vez mais difícil à medida que a gente vai passando E qual que é a recompensa por se jogar isso daqui? Cada vez mais, passar mais de nível e tudo mais Você tem recompensas a cada nível que você chega O negócio é infinito, cara, você vai jogando, você vai jogando, você vai jogando Eu, pelo menos na minha jogatina, não consegui, tipo, finalizar as fases e tudo mais Como vocês podem ver ali, ó A minha melhor fase até agora foi a 21 E tem uma informação ali de próxima recompensa que é na fase 24 Então, dentro do jogo, a gente possui metas, né? Nessa parte de simulação aqui no sobrevivência A cada fase alcançada, determinada pelo jogo ali, a gente ganha uma recompensa Seja liberar armas novas pra gente poder utilizar na simulação e na campanha Assim como novas habilidades pra cada um dos personagens Que é esse menu aqui, ó, movimentos desbloqueados que vocês podem ver, ó A gente tem aqui todos os personagens que nós já liberamos A gente tem todo mundo aqui, né? E à medida que a gente vai jogando, ó Vocês podem perceber que lá, no Shiva, na Stale, no Axel Basicamente tá tudo liberado Shiva e Stale eu já liberei tudo O Axel tá quase O Max eu comecei alguns aqui O Shiva do Streets of the Age 3 também Isso daqui, cara, modifica totalmente a dinâmica de gameplay desse personagem Você pode basicamente alterar o core dele, entendeu? Colocar golpes diferentes ali pra poder fazer combinações diferentes durante a luta Então, isso ficou muito da hora Além de que essa simulação semanal aqui, ó Faltando dois dias restantes, como tá dizendo Assim que ele completa essa uma semana Ele troca Aí a gente tem um novo esquema de fase aí pra gente poder seguir Nesse caso aqui, as fases se mantêm as mesmas até a semana virar Aqui não, nesse primeiro nível não Ele vai gerando sempre aleatório ali Com inimigos diferentes em cada fase e tudo mais Então, cara, ficou muito da hora Eu gostei demais desse conteúdo extra que eles trouxeram ali pra Season of Age Que não só traz um modo robusto pra gente Como esse modo sobrevivência aqui Que, como eu já disse, traz um fator replay gigantesco pro jogo Assim como ele traz também a possibilidade da gente modificar Cada um dos personagens que a gente joga Pra poder criar builds diferentes aí E a gente pode utilizá-los, cara Com os golpes diferenciados até mesmo no modo história, entendeu? A gente pode jogar lá no nível mais difícil No Mania, Mania Plus e tudo mais Com esses golpes novos Então foi uma sacada muito legal da galera do Temo E sem mais delongas, galera Vamos lá, eu vou começar um gameplayzinho aqui pra vocês poderem ver Como é que tá esse joguinho delicioso Vamos lá, eu vou colocar aqui Simulação Aleatória Ó, vocês podem ver aqui, ó Que nós já tínhamos todos os três personagens liberados, né? Que eles vêm no conteúdo de DLC Eu vou começar jogando, cara Com o Shiva Que foi o que eu liberei os golpes recentemente Vocês podem ver aqui, ó Quando a gente seleciona o personagem A gente tem, ó Flying Kick E os outros golpes dele liberados aqui, ó Os especiais e tal E o Movimento Estrela Que é aquele golpe especial lá que gasta a estrelinha Que é tipo um ataque super especial ali Pra você sair de uma situação complicada, entendeu? Aqui você pode modificar tudo No meu caso aqui, como eu já liberei todos do Shiva Então eu posso modificar à vontade Pra poder criar uma build diferenciada com o personagem Então eu vou deixar essa build aqui pra que vocês possam ver E depois, cara Eu vou fazer um vídeo Mostrando os golpes alternativos de cada um dos personagens E eu ainda tô pensando se eu faço um vídeo pra cada Ou se eu coloco, tipo, dois personagens num vídeo Pra vocês verem os golpes diferentes que eles têm À medida que a gente for liberando, entendeu? Então vamos lá, galera Sem mais delongas Bora jogar essa parada aqui pra vocês entenderem como é que é Inclusive, ó Agora dá pra gente poder trocar a cor do personagem também, ó Isso aqui eu achei muito da hora, entendeu? Vamos com esse Shiva brancão aqui Ataque Blitz Começar, bacana Aí, ó Início da simulação Aqui eles jogam a gente no aquecimento primeiro Entendeu? Só pra gente poder dar uma brincada aqui Com os personagens e tudo mais Vamos lá Vamos matar essa galera aqui Pra gente poder começar a fase de verdade Nossa senhora Já comecei apanhando Que delícia, hein? Nossa senhora Os caras tão Complicadinho aqui, né, rapaz? Ó Uma coisa interessante agora no final Que eles vão mostrar pra gente, ó A cada fim de simulação A cada fase de simulação Que a gente termina Ele dá pra gente escolhas de vantagens Pra gente poder aplicar no nosso personagem Eu posso pegar aqui Essa arma dourada Entendeu? Que é forte pra caramba Só que o Shiva Ele não usa a arma E também uma vantagem, ó Que como vocês podem ver Adiciona o efeito do fogo Ao movimento blitz Que é esse dois pra frente aqui, ó E a voadora Então, na próxima fase Quando eu for utilizar esse movimento aqui Vai ter um efeito de fogo Poder dar mais dano ainda no inimigo Que vai cair no chão E vai causar dano neles também Em áreas Saca só Eu vou selecionar essa daqui Aparece o perkzinho Ali embaixo do HP do Shiva Como a gente viu também Naqueles vídeos Que a gente trouxe pra vocês Com os gameplays Que a gente tava até questionando O que seria esses perkzinhos Então isso agora Já começa a fazer mais sentido Aqui jogando, ó Vamos lá Primeira fase aqui da simulação Aí chegou aqui Os personagens E tal Olha lá, ó Olha o efeito de fogo, ó O fogo cai no chão E tudo Fere o personagem É muito da hora, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Chivão É nóis, mano Aí, ó Dá pra gente fazer Altos combos Fodas, viu, galera Com essas modificações Que a gente traz Pros personagens aqui Obviamente a gente tem Que ficar atento Porque gasta HP também, né Olha lá, ó Aí vem a menininha A gente desce a voadora Mano, essa voadora do Shiva É um golpe modificado Do Blitz mesmo Que a gente desbloqueia, né E eu achei muito melhor Do que a rodada de perna Que ele tem originalmente, cara Sem brincadeira Aí, ó Beleza Já matei aqui Uma certa quantidade de inimigos A gente aproveita o momento aqui Pra poder pegar dinheiro Porque é importante A gente vai pegando dinheiro aqui E a gente vai alcançando metas Na partida Olha lá, ó Estrela extra em 8 mil pontos Como apareceu ali Então é sempre bom Quando a gente termina uma fase Ao invés de deixar tudo no chão ali Mesmo item de cura Cata tudo, cara Porque aí te dá pontos Pra você conseguir Mais uma estrelinha Pra gente poder utilizar Vamos ver, ó Todos os seus bônus elementais São aplicados ao seu movimento estrela Mas ele causa 50% menos de dano Não, não gostei Esse daqui, ó Adiciona efeito tóxico Ao especial Y No caso Esse salvadadinho de perna Aqui do Shiva, né? Então vamos pegar Aí, ó A gente só vai aplicando, cara A cada fase A gente vai pegando Os perks diferentes ali Pra poder modificar o personagem Deixar ele mais forte Na verdade E eles vão sendo adicionados A gente não substitui não Entendeu? Algumas pessoas podem pensar Mas, pô Eu vou pegando aí Vai substituir e tal Não, não Só vai acrescentando E o seu personagem Vai ficando cada vez mais overpower Vai aumentando o nível Das simulações Vocês vão ver, cara Um pouquinho mais pra frente aqui E o negócio só vai ficando Mais cabuloso Vocês vão entender O porquê que a gente tem Tanto perk assim, mano Ó Olha lá, ó Eu tenho que tomar cuidado Essa fase a gente pode Cair no meio aqui E ela também tem um choquinho Ali, velho, ó Vamos jogar esse cara lá pra baixo Mais fácil A gente já fica tranquilo Vamos lá Vou dar a olhinha aqui Do Shiva aqui Vou aí, meu amigo Vamos lá Ó, tem que tomar cuidado, mano Ó Ah, usei negócio errado Aqui é meu HP, ó Tem que tomar cuidado com isso, mano Na hora de usar esses golpes assim, ó Com o Shiva Joguei lá pra baixo o cara Beleza Foi de buenas Porque quando a gente faz essas porradas Eu acho que quem já jogou aí Sabe muito bem disso, né A gente vai gastando um pouco Nosso HP Se a gente tomar a porrada A gente não consegue recuperar Batendo no oponente Como a gente tem que fazer Aqui, agora Eu vou pegar um sanduichão Pra poder recuperar minha vida Vou quebrar esse resto aqui, ó Porque aí eu vou pegar os negócios Pra poder dar ponto Ó lá, deu 300 pontos Mesmo minha vida cheia Mais quentão aqui Aqui a gente tem um boomerang dourado Que é muito forte Uma arma E aqui, ó Isso é interessante Isso é um perk Que todo início de fase A gente tem um parceiro Pra poder nos ajudar na luta Isso aí, meu filho Auxilia pra caramba Na jogatina Vocês não tem ideia Vamos lá Aí, ó Eles alternam também Entre fases clássicas, cara Eu achei isso muito da hora Sério Os caras tiveram uma sacada Muito legal nisso Mano O Shiva Ele é um personagem Cabuloso, gente Vou falar com vocês Eita, isso é boss Aí, ó 58 hits ali Caladinho com o Shiva Para de bater no meu colega Aí, mano Velho Esse personagem, galera Ele bate pra caramba Vocês não tem noção, mano Aí, ó Aqui, ó Movimento Eu adiciono um Um efeito tóxico Ao nosso blitz E aqui, ó Eu coloco um salto a mais Eu só tenho um salto Eu vou ter um pulo duplo Aqui no caso, né Então, cara Ao invés de eu colocar O movimento tóxico Aqui, o efeito tóxico, né Eu vou colocar um pulo duplo Que isso aqui me ajuda Em algumas situações Vamos lá Quando a gente ir embora Vamos pegar isso daqui Entrando no portalzinho Partiu aí Para a próxima simulação, meus amigos Bora ver Fase 4 Aí, ó Agora a gente chegou Em uma fase Quando tem essa tensão É porque veio um boss Entendeu? E o boss pode ser Um personagem do jogo mesmo, cara Que a gente Que a gente conhece, entendeu? E é foda, viu? Porque alguns desses personagens Igual lá E o cara me agarrou E tal É complicado tem hora, mano Ó Esses golpes aqui do Shiva Que eu estou utilizando Esses golpes especiais dele ali, ó São todos golpes modificados Também Que eu liberei com o personagem Ai, meu Deus do céu Nossa senhora O raiozinho de trás pegou, mano Ó, então beleza Eu vou usar o meu também, ó Isso aqui também é modificado O original do Shiva Não é esse Aí, ó Ele faz os clones dele aí, ó Isso aqui eu liberei jogando A gente não tem esse aqui Quando a gente começa, entendeu? Caralho, mano O Floyd está me batendo pra caralho Vai tomar o resto do combo Ah, não deu Não deixou, mano Aí, beleza, ó A gente tem que aproveitar, meus amigos É sempre bom vocês recuperarem o HP de vocês Durante a luta Pra você não morrer, obviamente Porque é uma vida Senão você perde todo o seu progresso aqui E tem que começar de novo Mas, obviamente, você recebe toda a experiência Que você adquiriu aqui Pra poder liberar as novas habilidades e tudo mais Só que A gente tem que tomar cuidado Porque se a gente terminar a simulação com o HP mais baixo A gente vai pra próxima fase com o HP mais baixo Tem a possibilidade de terem caixas lá Pra gente poder quebrar E pegar novos índices de cura Mas é sempre bom ficar atento E tentar gerenciar a vida o máximo possível, entendeu? Ó, a velocidade de caminhada é mais 15% Eu recebo menos 12% de dano Quando a saúde estiver abaixo de 50% E mais 20% quando a saúde estiver completa Eu acho que eu vou colocar Esse aqui quando a saúde estiver completa, ó Mais 20% de dano Com o meu HP cheio E ele não tá cheio Eu precisava encher ele ali, entendeu? Vamos lá Bora pra mais uma simulação aqui Nível de ameaça alto Aí, ó, as caixinhas, ó Ó, o Shiva não usa arma Aí, ó E vai só variando os inimigos, cara Vocês lembram que esses inimigos aqui Que a gente tá vendo São só inimigos cabulosos que tem no jogo, ó E vai aparecendo cada vez mais inimigos chatos Pra gente poder enfrentar aqui Que a gente normalmente pega lá na campanha, cara Por isso que é muito divertido, entendeu? Tá sempre variando E nunca enjoa Porque são situações totalmente diferentes Nunca se repete, entendeu? E isso que é legal pra caraca nesse modo, velho Por isso que eu gostei muito, entendeu? Ah, ele me bateu antes, mano Safado, peraí Nossa, tudo usando de HP Nossa senhora Graças a Deus, mano Que eu terminei isso aqui Tá ficando meio, meio, meio Meio receoso aqui já, velho Ó, isso aqui é interessante, ó Pra poder colocar Efeito Nas suas armas Quando você utiliza Como o Shiva não usa arma Normalmente ele só pega e manda no cara Assim, ó Eu prefiro ficar pegando parix Pra poder deixar ele mais forte Porque o Shiva Ele é um personagem cabulosíssimo, mano Vamos lá Agora isso aqui eu aumento o meu dano Quando eu tiver com 50% de vida Vamos lá, então Agora eu tenho pras duas situações Já me ajuda, entendeu? Meu dano fica maior Ó, já vou recuperar meu dano aqui Pra poder ter mais 20% De acordo com aquele perk meu Olha lá Ele até acendeu lá Vocês podem ver ali em cima Olha lá Tem que tomar cuidado Nossa senhora Esse Shiva bate, viu, velho Ô, minha filha Vem cá Ô, ô, ô Vai no foguinho Ah, não deu pra poder pegar Uh, quase que eu fui no fogo, mano Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Beleza, mano Pô, era o último cara ali já Mas tá bom, tá bom, tá bom Vamo lá Aí, ó Já recuperei meu HP de Buenas Esse daqui, ó Ele aplica um efeito tóxico Ah, eu já tenho esse perk Na verdade Quando tem um perk repetido na fase A gente pode pegar ele Igual tá aparecendo ali, ó Antes, durava 3 segundos Agora vai passar a durar 4 A gente vai aumentando Quando vem repetido assim, entendeu A faquinha eu não vou pegar Porque o Shiva não usa Entendeu Vamo lá Fase 7 aqui agora Show Ó, o bom desse Ai, caralho O cara ainda me pegou Não deu distância certa, mano O bom dessa voadorinha do Shiva aqui Que eu uso, ó Que quando o cara tá em pé Eu já não tô fazendo o combo nele Ele dá um stand no cara E eu consigo fazer o combo De Buenas, mano Ó Se eu pegar o cara aqui, ó Em pé Ainda, ó Ah, agora não deu Porque a bomba explodiu Na perna do cara, coitado Vai lá, ó Ai, caralho Ó, o cara O cara se manteve em pé Tá vendo, ó Aí eu consigo continuar O combo nele, ó Nossa, o senhor ainda Pegou a faquinha, mano Beleza Nossa senhora O garoto não bate não, Bob Deixa Vou recuperar meu HP Poder aumentar Pra usar meu Park Ai, caralho Não, você não vai bater, não Show, mano Mais uma simulação Encerrada, hein Meus amigos Vamo lá Nossa, eu peguei aqui sem querer Mas tá bom Aplicou dano de choque Ao meu Blitz Provavelmente Eu iria pegar essa daqui mesmo Eu fui tentar pegar Um negócio de cura E peguei sem querer Mas tá bom Era isso mesmo que eu queria Vamo lá Continuando aqui Pra próxima simulação Fase 8 E as coisas só vão Se complicando aí, ó Mais um boss Pra gente poder enfrentar Aí vocês podem ver Que tá com dano de choque agora Tá com dano de fogo E dano de choque Agora no meu Blitz Tem que tomar cuidado Na hora de fazer esse negócio, mano Ai, olha lá Vamo lá, vamo lá Vamo usar a estrelinha Pum Só pra poder já Deu uma ajuda aqui já Extra, né Nossa, esse cara Escapa demais, mano Sai Cara de escapar Filha da mãe Nossa, velho Soltando as granadinhas Dele Hum O míssil do cara Pegou, velho Nossa, recupera Recupera a vida Aí, ó Olha o pulo duplo, ó Auxiliano Eu posso pular uma vez? Pulo de novo, ó Eu dou um outro voador No cara Toma Show de bola, mano Mais uma simulação Completada aqui, ó Aí, ó Seu aliado é do tipo Mais forte Movimentos especiais Custam menos 10% De saúde Quando eu uso Os movimentos especiais E eles afetam A minha vida Eles vão afetar 10% menos E aqui, ó O golpe carregado Dele que eu seguro O X aqui, ó E solto Aquele dessa porrada Ele tem agora Um efeito tóxico, cara Mano, eu vou melhorar Meu parceiro Vamos lá A gente tem que pensar Estratégicamente aqui, mano O parceiro ajuda demais Em termos de distração Entendeu? Olha lá Acabei de ganhar Mais uma estrelinha Eu tinha zerado As minhas estrelinhas aqui Acabei de ganhar Mais uma por pontos Entendeu? Vamos lá Eu só vou mais uma simulação Aqui, galera Pra vocês verem Porque aqui, cara Vai o resto da vida Entendeu? Isso aqui era só Basicamente pra vocês Entenderem mesmo Como é que é o esquema Do jogo e tudo mais Ai, 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 ai Vamos lá Vem cá, mulher Ah, não acredito, mano Vou tomar cuidado Pra não usar Olha só, mano Como é que o Blitz Fica forte pra caramba Quando você vai adicionando Esses perks Pro personagem, ó Paralisa Deixa o cara Com efeito de choque Dano de choque Dano de fogo Também E ainda me dá A possibilidade De fazer combo, cara Vocês não tem noção Do que dá pra fazer Com esses personagens, galera Sério Nossa, meu HP, velho Eu não vi Ó, massa, massa E eles vão ficando Cada vez mais fortes E, obviamente, as fases Vão ficando mais complicadas Também, cara Natural, né Porque se as fases Não ficassem mais complicadas Não faria sentido A gente ter esses perks aqui Pra poder deixar O personagem mais forte também Então faz todo sentido Isso é muito da hora, cara Show de bola Eu vou fazer o seguinte Agora, galera Como São várias simulações E tudo mais Eu vou pegar esse perk aqui Agora Eu vou deixar o meu Shiva morrer Só pra vocês verem Quando acabar a simulação Aqui, né Quando fechar O que que mostra no final Vamos lá Isso também é interessante De mostrar pra vocês Fase 10 Vamos lá Se eu tomar uma porrada aqui Mano, eu já morro Entendeu? Olha lá Já era Fim da simulação Beleza Aí encerrou a simulação Obviamente ele vai contabilizar Até onde você foi A sua pontuação E ele te mostra A quantidade de inimigos Que você enfrentou Entendeu? Aqui Praticamente Eu já enfrentei todo mundo Então vai aparecer Ah não Apareceu um novo inimigo Adicionado no modo treino Aqui, ó Que é o Mr. Y Então eu posso ir lá No modo treino E selecionar Esses inimigos aqui Que eu vou encontrando Durante a simulação também Pra gente poder testar ali Simulações de combate mesmo E combos e tudo mais A gente pode efetuar A gente pode botar o boneco Pra poder bater Isso também é muito interessante Saca? E aqui, ó Eu não tive nenhum Ganho de XP Pra poder liberar habilidades Pro Shiva Porque eu já tô com Todas as habilidades liberadas Agora, reparem No Axel No Max E também ali no Shiva Do Street Fighter 3 Que tá essa bordinha Amarela aqui, ó Isso é a quantidade De pontuação Que eu tenho até o momento Pra poder liberar Esse segundo quadradinho Do Max Ou esse quarto ali Do Axel Entendeu? Então eu tenho que ir jogando As simulações Jogando, jogando, jogando Pra poder ir liberando aqui Esses golpes da galera Entendeu? Então, meus amigos É basicamente isso A DLC Mr. X Nightmare De Streets of Age 4 Espero que vocês tenham gostado aí Cara Eu achei sensacional Eu tenho certeza Que quem gostou Do jogo base, mano Vai se divertir ainda mais Com isso daqui Porque Você pode jogar simulações Que são feitas aleatoriamente ali Tem desafios diferentes Aparecendo Bosses diferentes Inimigos diferentes Não são as mesmas fases Você tem o incentivo Pra poder jogar Cada vez mais Pra poder liberar Todas as habilidades Construir builds diferentes Com cada um dos personagens Também Com seu favorito No caso E ainda poder jogar Com essas habilidades novas No modo história Então Comentem aqui embaixo O que vocês acharam A gente deve ter mais vídeos Hoje ainda Pra vocês Mostrando as habilidades Diferentes De um outro personagem Eu mostrei pra vocês Aqui do Shiva Aí eu vou mostrar Pra vocês também A Steal Mostrar depois O Axel Mostrar o Max Também Como é que ele funciona Então Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Eu vou adorar o vídeo De cada um de vocês E não se esqueçam Novamente Deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscreve no canal E ativar o sininho Pra não perder a explicação Dos próximos vídeos Galera Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou Se eu dê uma olhada Para o pinça esquerda E direita De cada um de vocês Até mais E fomos galera